Como você poderá ganhar dinheiro recebendo pagamentos automáticos em sua conta corrente, e o melhor, em menos de 24 horas? Atenção! Eu tenho uma confissão a fazer. Graças ao acesso fácil à internet, milhares de pequenos softwares são vendidos diariamente, e novas fortunas são criadas a cada minuto. E não é difícil imaginar as incríveis vantagens de se comercializar um produto nesta indústria. Logo, não há custos algum com matéria-prima ao se produzir produtos digitais. Não há necessidade de depósitos para estocar material, não há custos com as embalagens, a entrega é totalmente automática, as vendas podem ser automatizadas via internet. Com a entrega via internet, não há custos com frete e muitas outras vantagens. Descubra como milhares de pessoas estão ganhando. Com todos esses benefícios, suponho que qualquer pessoa de bom senso gostaria de entrar para essa fantástica indústria. Não é verdade? Uma vez lhe fosse dada uma oportunidade. Pois bem, eu tenho uma notícia excelente para te dar. A partir de hoje, as portas desta indústria estão abertas para você também. Eu estou falando sério. Você não está sonhando. Você me pergunta como isso é possível. Tudo isso é possível a partir de hoje, quando você conhecer esse fantástico segredo que eu irei lhe revelar. O nosso setor movimenta mais de 100 bilhões de dólares em todo o mundo. E será uma tendência financeira da maioria das empresas deste século. Então, venha fazer parte de uma das maiores indústrias do século. E ganhe dinheiro todos os dias. Fuja da correria do dia a dia. Estresse no trânsito, pressão psicológica no trabalho, filas de ônibus. Imagine ter seu próprio sistema gerador de renda. Colocando dinheiro em sua conta corrente 24 horas por dia. Não seria fantástico? Isso mesmo, enquanto você está fazendo outra tarefa, curtindo a vida ou simplesmente dormindo. Tudo isso parece impossível e longe de ser conquistado. Não com a exclusiva forma de sucesso que eu irei lhe revelar no final deste vídeo. E o melhor de tudo, você não precisa ter conhecimento, especializado, nem passar horas na frente do seu computador. Eu já fiz isso para você. O que você precisa ter então? Basta ter acesso à internet e alguns momentos livres para colocar essa fantástica ferramenta ao seu serviço. E o melhor de tudo, a melhor parte que existe é que não há limites para a quantidade de dinheiro que você poderá ganhar. Usando nosso programa, você finalmente poderá concretizar um sonho, ter seu negócio altamente lucrativo e tornar-se um empreendedor de sucesso. Ganhar dinheiro para se livrar do cruel esquema de trabalho das 9 às 18 e dizer adeus ao seu emprego atual. Ganhar dinheiro enquanto dorme e ter mais horas livres para passear com a sua família, curtir a vida e passar mais tempo com as pessoas que você ama. Acordar de manhã e descobrir que ganhou R$ 700, R$ 1.120 ou mais enquanto estava dormindo. Eu não estou dizendo em ficar rico, amigo, da noite para o dia, porque isso não existe. Mas sim, obter uma renda crescente e automática. Ganhar dinheiro agora, de forma automática, a partir do seu computador, trabalhando em casa, em suas horas livres e obtendo um retorno 24 horas por dia. Ter um sistema criador e gerador de riquezas, que entrega o seu dinheiro eletronicamente em sua conta, sem você se preocupar com cheques, depósitos e nem à mercê de qualquer empresa. Deixe-me fazer uma previsão. A sua mente ficará estarrecida quando você descobrir todos os segredos de como funciona o nosso sistema. Você nunca, nunca viu nada igual. Em outras palavras, isso não é apenas um programa, e sim uma verdadeira máquina de ganhar dinheiro. Uma vez que você começa, não há mais como parar. Vamos encarar, imagine um estilo de vida que você terá, após ter duas, três, quatro fontes de renda fantásticas, gerando dinheiro e renda extra automática em sua conta. Não seria ótimo? Uma vez, alguém me disse, que pessoas que obtêm sucesso na vida, são aquelas que tomam decisões rápidas. E é por isso que eu estou falando com você. Você pode imaginar como você se sentirá daqui 30 dias, após ter aprendido como ganhar dinheiro com o nosso sistema de trabalho? Quando todos, realmente todos, desejarem se associar a você? Você não somente ficará chocado com o meu relato, como também descobrirá, porque exatamente o meu sistema é considerado 100% seguro e estável. Você ouviu as notícias? Como você sabe, as maiores fortunas do mundo atual foram feitas por pessoas da indústria da internet e dos softwares. Tenho certeza que você já ouviu falar de Bill Gates e do Steve Jobs. Bill Gates é o fundador da Microsoft e Steve Jobs é um dos gênios do comércio eletrônico, do mundo digital, o inventor da iPhone. Mas o que talvez você não saiba é que existem milhares de pessoas que estão silenciosamente enriquecendo neste mundo digital, de forma fantástica, como nunca visto antes. Aqui está toda a história. Você gostaria de adquirir todos os segredos dos maiores vencedores do mundo? E se você tivesse esse conhecimento deles, você teria os mesmos resultados, não teria? Imagine você mesmo criando suas próprias fontes inesgotáveis de renda para si. Sim, é verdade. Se eu confessar que eu compilei todos esses conhecimentos num sistema único para te dar oportunidade a qualquer pessoa que queira ter um sonho e tenha vontade de crescer e ampliar sua renda. Agora um aviso rápido sobre esse vídeo e sobre essa oportunidade. Você não tem muito tempo, esse vídeo não vai estar aqui por muito tempo. Eu tenho o direito de tirar esse vídeo a qualquer momento e eventualmente vou fazê-lo. E também dessa oferta. E somente quero ajudar pessoas com mentalidade de liderança. E um líder toma decisões rapidamente e agarra as verdadeiras oportunidades quando as encontra. Isso assegura que você será um dos poucos que irá dominar a sua empresa com essas estratégias. E todos os outros irão a pensar, mas como é que ele consegue? Dessa forma, a sua oportunidade de ver esse vídeo e essa oportunidade é agora e somente agora. Mude sua vida. O que eu vou partilhar com você nesse vídeo vai mudar completamente sua vida. Se aplicar esses conceitos. Essas informações que eu vou lhe passar são sigilosas e muito importantes. E por isso, preste atenção e tome notas. O segredo. O meu objetivo com esse projeto, com esse revolucionário e fantástico projeto, é que todos tenham a mesma oportunidade que eu tive. É um projeto realmente muito fantástico, muito revolucionário. E esse projeto é capaz de ajudar qualquer pessoa, seja uma dona de casa, um grande empresário, a ganhar dinheiro a partir de casa. E principalmente de forma simples e fácil e real. Usando apenas um computador e um acesso à internet. Você terá ótimos ganhos trabalhando conosco. Você vai conhecer e poder participar de um fantástico sistema de trabalho em casa. Que é uma tendência desse século, já presente em vários países desenvolvidos. E agora no Brasil. Estamos levando alegria, renda extra a muitos lares brasileiros. Você vai mudar com certeza a sua vida financeira. Nunca será a mesma. Você vai mudar para sempre, para melhor sua vida financeira. O trabalho é muito simples e fácil. Está ao alcance de qualquer pessoa. Podendo ser aposentados, estudantes, pessoas que buscam a primeira ou segunda fontes de renda. E também desempregados. Estamos em busca de novos talentos. Que trabalhando conosco, se tornarão produtores e produtoras e divulgadores do nosso sistema de renda maladireta. Os pré-requisitos para fazer parte da nossa equipe de vitoriosos é ter ambição, comprometimento, seriedade e principalmente querer crescer financeiramente. Confie então no seu potencial de desenvolvimento, de aprendizagem e de superação de novos desafios. Porque caso você se encaixe nesse perfil, não deixe escapar essa grande chance que tenha as mãos. Comece hoje mesmo a se considerar uma pessoa de sucesso. E lembre-se, as melhores oportunidades não batem a nossa porta duas vezes. Agora veja alguns benefícios. Inicie-se um trabalho que poderá ser feito totalmente online e automático. Não precisa vender nada a ninguém. O trabalho é feito dentro da sua própria residência. O trabalho é feito nas suas horas livres. Você que determina seu ritmo. Os ganhos são ilimitados. O sistema pronto. Bastando apenas copiar o que já dá certo. Receberá um site com alto índice de conversões totalmente grátis. Para se trabalhar sem necessitar de investimento nenhum. Nem plano de hospedagem, nem nada. Será tudo explicado passo a passo, através de um sistema de treinamento exclusivo. Com vídeos tutoriais. E obterá do nosso sistema de forma completa. Começará a ganhar dinheiro agora e imediatamente. Sem precisar esperar. Receberá via e-mail todos os materiais de trabalho. Para dar início a suas atividades. E seus ganhos também vão aumentar mês a mês. Você gostaria, sinceramente, de ter uma atividade altamente lucrativa? Você quer a garantia de que nunca mais vai lhe faltar dinheiro? Então, descubra os meus segredos de marketing e nunca mais se preocupe com o dinheiro. O marketing, como você sabe, é a alma do negócio online. Iniciar um negócio online sem uma estratégia de marketing é como ir à guerra com uma pistola de água. Se você usar as minhas estratégias de marketing, eu lhe garanto que o dinheiro chegará de muitas maneiras para você, em suas mãos. Pois é praticamente impossível você não ganhar dinheiro usando os meus segredos. Descubra como milhares de pessoas estão ganhando. Agora descubra também as 10 razões do porquê adquirir nosso sistema. E qual o poder que ele gera através da internet. A primeira razão, você terá um sistema pronto, seguro e estável. E terá mini sites arrasadores à sua disposição para trabalhar para você 24 horas por dia, gerando uma renda extra automática. E isso vai lhe comunizar muito tempo e muito dinheiro. A segunda razão, imagine como será importante e gostoso você ter todas as pessoas se admirando pelo seu trabalho. Sentir a admiração na sua renda, no aumento fantástico da sua renda. Isso seria ótimo. E com essa exposição, você estará recebendo em pouco tempo uma renda extra dinâmica, automática. Poderá ter mais liberdade, poderá fazer as coisas que você realmente deseja fazer e ter um estilo de vida incrível e invejável. A terceira razão, você pode mudar o seu curso de sua vida para sempre. Você será ajudado por mim mesmo e terá a segurança. E vamos ser justos. No começo você terá algumas dúvidas. Isso é normal. Mas à medida que você aprender o nosso sistema, ele vai ser fácil. Vai ser um passe de mágica. É um sistema pronto e você vai ganhar. E vai ficar muito feliz de ter ganhado esses conhecimentos, esse dinheiro de uma forma fácil. À medida que você ganha dinheiro e adquire novos talentos, novas capacidades. A quarta razão. Será muito fácil, muito confortável. Você ter uma liberdade e poder trabalhar nas suas horas livres. Você não vai comprometer o seu estilo de vida atual. Você pode trabalhar em outras atividades e exercer isso em paralelo. Sem pressão do dia a dia e também nos horários que você queira. E o melhor de tudo, fazendo a tecnologia trabalhar para você de uma forma automática e inteligente. A quinta razão. Você terá meu suporte pessoal e uma série de vídeos tutoriais. Que vão lhe ensinar passo a passo como ter sucesso e ganhar dinheiro de verdade pela internet. E com mala direta. De forma simples e fácil. O que qualquer pessoa pode fazer. Sexta razão. Qualquer pessoa estabilitar a trabalhar com esse programa. Ele é muito fácil. Qualquer pessoa, até mesmo uma criança, poderá estar trabalhando com ele. Devido a facilidade desse trabalho. Ele pode ser envolvido... É um verdadeiro trabalho em casa. Ele pode ser envolvido por estudantes, aposentados, pessoas impossibilitadas de trabalhar. A sétima razão. É um sistema completo e perfeito. E o melhor de tudo. Você não precisa perder horas. Aprender as coisas. Nada, nada, nada. É necessário porque é um sistema pronto. Você tem duas opções. Ou você pode simplesmente trabalhar no sistema que já está pronto. Ou criar seus próprios infoprodutos. E vai ser ensinado para você, passo a passo, duplicar. Tanto a sua renda, como o seu conhecimento, de uma maneira automática. Eu aprendi, levei muitas noites estudando e pondo em prática as melhores estratégias do mundo. E hoje eu vou compartilhar todos os conhecimentos com você. Eu uso e gero esse dinheiro. E eu vou ensinar você a gerar esse dinheiro de uma maneira automática em sua conta bancária. Oitava razão. Você receberá um sistema pronto. Que já é testado e garantido por todos os maiores especialistas do mundo. E não terá mínima dificuldade para estar colocando em prática. O nosso setor, como você sabe, ele movimenta 100 bilhões de dólares em todo o mundo. E é uma tendência financeira na maioria das empresas desse século. Então, não fique fora dessa. A nona razão, você ganha totalmente grátis um bônus exclusivo. Que vale mais de R$ 570. Esse bônus, ele não existe em lugar nenhum. É um bônus exclusivo. Só esse sistema realmente, serviço em casa, oferece. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte. É um bônus exclusivo. E você já vai ter acesso, vai descobrir como que é, o que compõe esse bônus. Com esses produtos digitais de rápido giro, você será capaz de solucionar todos os seus problemas financeiros e a sua escassez de dinheiro de uma forma muito rápida. Porque, na verdade, quando você pôr em prática o conhecimento que iremos lhe revelar, você vai descobrir como ter e fazer variadas e relevantes fontes de renda. Sólidas fontes de renda. E você descobrirá o verdadeiro toque de midas. Do porquê de tudo que você tocar vai se transformar em ouro. E as coisas vão, as riquezas vão fluir de uma forma muito mais fácil para você, após ter colocado esse sistema para funcionar na sua vida. Além de todas essas vantagens, que são reais, receberá uma área restrita. O que é isso? Receberá um site e uma área restrita para acompanhamento de suas comissões de vendas. E não terá limite para saque. Você pode retirar suas comissões quando estiver disponível, quando desejar. Você receberá pagamentos automáticos diretamente em sua conta bancária. Além do mais, essa área restrita, você terá um total controle de estatísticas, tracking dos seus resultados e tudo mais. O que você receberá com esse pequeno investimento? Vídeos tutoriais completos, ensinando a usar o trabalho em casa e a ter uma renda extra automática, a partir de casa ou da internet. Minisites de venda pronto para o trabalho com hospedagem grátis. Você não vai precisar pagar nada para hospedagem, o site já vai estar automático, gerado para você trabalhar. E com altos índices de conversões, para alavancar sua renda e duplicar o seu tempo e seu dinheiro. Vai também poder duplicar o seu tempo e o seu dinheiro com um software autoresponder que iremos lhe oferecer em seu site, configurado para seu uso. E tem por objetivo colocar dinheiro em seu bolso de maneira automática ao longo do tempo. Até por anos, Zafio, nós vamos ensinar como você fazer isso. Acesse ao sistema de afiliados, como eu já falei, uma área restrita, exclusiva, com todos os bônus e atualizações grátis. Isso para toda a vida. E mais, cursos e mais cursos e bônus fantásticos. Você receberá também um software gerador de vídeo marketing, mais vídeo tutorial. Vai aprender a gerar vídeos simples e lucrativos. Como fazer vídeos simples, poderosos e lucrativos que te dão lucros massivos. Vai receber também programas e produtos digitais com 100% de revenda. Vai receber o nome e endereço de e-mails de milhares de pessoas em todo o país. Milhões de nomes e milhões de contatos prontos para o seu negócio. Para iniciar suas campanhas de e-mail marketing, por exemplo, de forma automática para a internet. Vai receber um conjunto de software exclusivo, que é um segredo, que vai revolucionar o seu negócio de gerar contatos com simples passos. Vai receber também um curso e mais software gerador de contatos automáticos de e-mails. Software exclusivo e profissional gerador de box e capas para infoprodutos e produtos digitais com total profissionalismo. Mais vídeos tutoriais explicando a usar passo a passo. Vai receber também softwares geradores de automáticos de websites. Você vai poder gerar sites em simples toques do teu mouse, com simples cliques, de uma maneira fácil, sem conhecimento algum. De uma maneira muito, muito fácil. Bônus e bônus. Mais bônus exclusivos. Vai também receber geradores instantâneos de softwares e livros eletrônicos. Softwares de infoprodutos digitais com, como eu já falei, com direitos de revenda exclusivos. É, facilidade e suporte, tira dúvidas com a nossa equipe, via tutoriais, passo a passo, via e-mail. É, os seus ganhos também são por produção. É, você quer mais? Nossa, fora isso, não para por aí. Veja agora alguns brindes especiais que você vai ganhar, além de tudo que eu já falei, ao comprar o sistema Renda Mala Direto. É, vai receber também, esse é o, já começa os bônus, aqui a sessão de bônus. Brinde especial 1, um curso de video marketing. É um curso detalhado de como criar vídeos, é, video marketing. Uma das maiores tendências da atualidade para gerar contatos, para o seu negócio na internet, no piloto automático. Mesmo sem nenhum conhecimento, essa série vai ensinar os segredos passo a passo, de maneira fácil. Mais um, um segredo exclusivo revelado. O brinde especial 2. Um curso em video. Exclusivo revela, é, um dos melhores programas de criação de websites. Que você pensa, se você pensa que precisa dominar alguma linguagem de programação, para aprender sites com aparência profissional, ficará surpreso ao saber que o software que nós vamos se oferecer, é capaz de executar tudo isso de uma maneira automática. E criar para você sites geradores de dinheiro com simples cliques, como eu já falei, de maneira muito fácil. Vai ser um curso training, é, dominando as redes sociais. Nessa série de vídeos, você vai, é, aprender como interligar o Twitter, o Facebook, o MySpace, as redes sociais, todas as redes sociais. E gerar muitos e muitos contatos para o seu negócio de marketing multinível, para o seu negócio de marketing de rede. É, e o melhor, vai ter que economizar muito, muito, muito tempo de tentativas e erros, porque a gente já fez isso, como eu já falei anteriormente. Então, é, você vai dominar as redes sociais. Esse curso é especialmente para isso. E o curso top premium, é, você vai aprender também, alguns segredos e como colocar teu site, é, no topo dos rankings de busca, do Google, e nos sites de busca, criando artigos, é uma técnica fantástica e vai ser revelada para você também, nesse, 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 nesse bônus especial 4. Agora, no brinde especial 5, você também vai ter um curso de e-mail digital, de como utilizar mais eficientemente teu e-mail, como utilizar mais eficientemente autoresponder, autoresposta. E como você poderá criar uma fortuna com mala direta, com e-mail marketing, em sua casa e fazer, fazer e manter contatos com milhares de pessoas todos os dias. Com um simples toque de botão e no piloto automático. Você vai, é, eu irei revelar para você nessa série de vídeos, como enviar e-mails, de forma massiva, em um curto espaço de tempo, para os seus prospectos, economizando um enorme tempo. E o melhor, praticamente sem custo. E outro segredo que eu irei revelar tranquilamente, para você. Você, jamais vai ter tua conta bloqueada, por envio, é, você não vai precisar ter o servidor SMTP, é, e vai ser muito, muito fácil mesmo, sem mandar e-mails com essas técnicas que eu vou ensinar. Bom, total de bônus que eu já falei, nesse sistema, é, R$589, totalmente grátis. E para fechar com a chave de ouro, preço promocional de lançamento. Se eu vou lhe mostrar a você, exatamente como eu faço para ganhar R$1.000,00 em um único dia, então, quanto eu cobrarei por esse valioso sistema? Você deve estar perguntando, né? E veja, vou dar um exemplo, eu cobrei já R$3.000 a R$5.000,00 por hora, como consultor de marketing. E isso é muito bom, na verdade. Só que atualmente eu prefiro investir meu tempo na criação de produtos digitais. Pois, ao contrário de consultorias, de palestras, com meus produtos digitais, com meus sites, eu posso ganhar milhares de vezes, fazendo o trabalho uma única vez. Então, para mim, é muito mais jogo, é, continuar ajudando empreendedores como você, pessoas de sucesso, e principalmente pessoas que querem iniciar seu negócio online. Então, o que eu fiz foi compilar absolutamente tudo o que eu sei, e transformar num massivo programa, que foi cuidadosamente revisado exclusivamente para você. Então, eu trabalhei um mínimo de 270 horas para criar, compilar, testar, cada material que se encontra nesse programa, do site ServiçoemCasa.com. E foram, veja bem, 100, mais de 100 horas, só para atualizar tudo isso, umas 100 horas. Então, é muito tempo na realidade, foram muitos dias, muitas noites, muitas madrugadas de trabalho, interrupto. E isso sem contar a quantidade de reais em dinheiro, dólares, que eu investi para conseguir obter essas poderosas estratégias de marketing que eu estou compartilhando com você. Então, eu calculo que pelas minhas 270 horas de trabalho, ao preço mínimo de 3 mil por hora de consultoria, você terá em mãos um plano de negócios completo, que vale 810 mil reais. Mas, para o argumento de que se deve calcular sempre para baixo, vamos extrapolar e calcular em apenas 2,64 reais por hora de trabalho, o valor do salário mínimo hoje no Brasil. Assim, teremos a inegável quantia de 713,35 reais. Bom, a não ser que você considere o salário mínimo no Brasil muito alto, você há de concordar que 713,35 reais é uma pestincha, não é verdade? Mas, eu vou te falar uma coisa, eu vou te concentrar em uma coisa, eu não vou te cobrar nenhum preço, nenhum terço desse valor, porque eu desejo que qualquer um, qualquer um de verdade, que tenha seriedade e determinação, possa iniciar seu negócio lucrativo e esteja habilitado a fazer o mesmo que eu fiz através do meu programa. Por esse motivo, o programa completo será todo seu, não pelo preço de 237 reais, mas por um preço tão baixo que você não vai acreditar. Adquira o meu programa, Renda Mala Direta, hoje. Ele será todo seu por apenas 69 reais, isso mesmo, ou 12 vezes de 6,61 reais, parcelado em cartões de crédito. Um aviso rápido sobre esse vídeo, você não tem muito tempo, esse vídeo não vai estar aqui por muito tempo, eu tenho o direito de tirar esse vídeo a qualquer momento, eventualmente vou fazê-lo. Esse momento quero trabalhar com pessoas que tenham mentalidade de liderança, e um líder toma decisões rapidamente, e agarra as verdadeiras oportunidades quando as encontra. Isto assegura que você será um dos poucos que irá dominar a sua empresa, com essas estratégias, e todos os outros irão a pensar, mas como é que ele consegue? E tal coisa. Desta forma, a sua oportunidade, em ver esse vídeo e agarrar essa oportunidade, é agora, e somente agora. Lembre-se, as melhores oportunidades da vida nunca batem a sua porta duas vezes. Clique no link abaixo deste vídeo, e comece a ganhar dinheiro agora. Sistema Trabalho em Casa com Mala Direta, ServiçoemCasa.com Bem-vindo a sua oportunidade de negócios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.